E aí galera, beleza? Fibats aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Hello Neighbor E estou aqui nesse mapa galera, que é o chão é lava, é o desafio do chão é lava Feito pelo Video Game News E beleza, aqui tem uns segredos do mapa pra usar, segredo ok, beleza Como jogar? Use qualquer coisa na sua conferência para escapar da sala Boa sorte, vá dormir e comece o desafio, vamos ver se não tem algum easter eggzinho aqui né Se não tem algo escondido, porque vocês sabem que esse criador aqui é um cabra safado e ele sempre coloca Galera, se você quer ver mais vídeos de Hello Neighbor, não esqueça de deixar o seu like aí viu galera Tá aí como que eu vou, como que eu durmo galera? Como que eu durmo? Como que eu durmo? Eu tô aqui pra... Opa, agora sim, beleza, beleza, beleza A gente precisa escapar da sala, ou seja Se eu tacar a TV, fica né? Se eu pisar, a gente volta galera, muito bem, muito bem Então daqui ó, facinho Opa, facinho, facinho, esse foi o primeiro? Eu escapei Beleza, 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 não se esqueça de agachar, beleza Eu acho que aquele ali foi só o primeiro mapa né, só o tutorialzinho Beleza, aqui vamos dar uma... Vamos jogar todas essas coisas aqui no chão galera, porque se for pra pisar em alguma coisa Pelo menos eu piso nesses negócios aleatórios Jogo o banquinho mais pra cá Beleza, opa Ótimo, posso vir pra cá Posso vir pra cá Posso vir pra... Opa, calma Posso vir... O ruim que eu pulo do Hello Neighbor é meio doido galera Então nunca dá pra entender direito o que que vai rolar Pronto Opa Perfeito, joga uma TV ali Beleza Joga outra TV aqui Ok Dá pra pegar aquilo? Não, ok Dá pra eu pegar esse leite aqui, pisar no leite Opa Eita, tá, deu ruim Beleza Pra cá, opa Beleza, eu pisei no buraquinho Eita Calma galera, calma Vamos pra cá, ó Tá, tem coisa ali Calma, 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 calma Se eu pegar aqui o carrinho Vim pra cá Pular Pegar aqui a cola A cola ela vai... Ela vai... Né? A cola ela vai ficar assim Mas se eu pegar essas caixinhas aqui Tacar Não, essas caixinhas aqui é... É GG, galera Essas caixinhas aqui é o que vai levar a nossa vitória Beleza Pula pra cá O ruim que é a caixa A única coisa ruim da caixa É que ela ocupa muito espaço Na minha visão Porque aí eu não consigo ver Ok, joga uma ali Eu tô só posicionando ela assim, ó Pronto E aí o que a gente faz? Pisou aqui Pisou aqui Beleza O tapete Ele funciona Ok Aqui Ah, pera É só escapar do mapa Ou tem que escapar Só pela saída? Porque o objetivo não é tipo Eu me matar pra começar outro mapa Mas calma Eu quero sair pela Pela porta principal Ok, ok Volto pra cá Ai Calma Não Beleza Vem pra cá Ótimo Ai, não deu Não deu Não deu Calma É bem difícil, galera Vem pra cá Boa Caixinha pra cá Beleza Caixinha aqui Agacha Perfeito Opa A caixa meio que Bambaleou Eu só preciso fazer isso Ahá Muito bom Muito bom Muito bom Derruba mais Boa Mais, mais, mais Ela tem que aproveitar o mapa Tem que aproveitar o mapa Muito bom Tem alguma coisa na geladeira? Eu queria ver se tem algo na geladeira Beleza Tá, mas ó Geladeira dá pra usar como Como encaixe Ok Tem um fogão O que que é isso? É parte da lava Que duro, galera Abre aqui a porta E Conseguimos Olha só Beleza Terceiro nível Ok Aqui a gente tem pratos O prato fica? Calma O prato fica Beleza 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 O prato fica Então a gente vai ter que andar em cima de pratos, hein, galera Aqui, ó Bota aqui Beleza Bota aqui Eita Eu acho que foi muito longe Não, não foi, não Beleza Bota o lixão aqui Vem Ok Tá, tem o manequim Tem a bonequinha Sai, bonequinha Tem o manequim Joga o manequim pra cá Beleza Joga um prato Perfeito 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 Tem alguma coisa ali? Eu acho que tem O bom é isso, né, galera É um pulão Eita Calma Opa Joga ali Beleza Alguma coisa aqui que a gente possa pegar Será algum segredo? Não sei, né Nunca se sabe Já que esse criador é meio doido, né, galera Vai que ele bota uns segredos aqui no mapa O que que é isso? É um negócio de galinha? Ok Tá O que que a gente tem que fazer aqui? Tem mais caixa Dá pra pegar essa caixa? Calma Pera, 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 pera Mas por que que eu não consigo pegar a caixona? Tá, não dá pra pegar a caixa Mas eu acho que essas daqui dá, hein Beleza Taca aqui Pega mais, pega mais, pega mais Taca ali Vamos, vamos A gente já Precisa, galera Sempre jogar pra frente, sabe? Pra já abrir espaço Pro nosso caminho Vem aqui Pisa aqui Pisa aqui na paz de dente Vem aqui no murinho Beleza Vem pra cá Perfeito, perfeito, perfeito Vem pra cá Caminha Tem um guarda-chuva, hein? Eu acho que a gente podia pegar o guarda-chuva Calma Volta pra cá Pega aqui caixa Beleza Eu vou levar o rádio, galera Porque aí o rádio a gente consegue Usar pra tirar o tamanho da caixa da frente, né? Beleza Opa Calma Joga ali Eita, calma Joga aqui Mas calma Se eu fazer isso aqui Boa Foi Calma Segura aqui o guarda-chuva Segura isso Segura isso Perfeito Tem uma coisinha escondida aqui Não sei Nunca se sabe, né, galera? Beleza O que temos aqui? Aqui é o fim do mapa? Ah, beleza 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 Calma Não Olha só Como tem coisas escondidas, galera Como tem coisas escondidas Segredo Você é incrível O código secreto pro próximo mapa é Videonews 119 Muito bom Muito bom E tem o que? O que é isso aqui? É um bonequinho de ouro Vamos pegar um bonequinho de ouro Ah, que legal É que nem a massa dourada Beleza 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 Vamos voltar aqui Ótimo Tem algo do outro lado? Ou é só desse aqui? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele fala Dear custom É tipo Querido 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 Comprador Querido Cliente Que doido Que doido Que doido Que doido Ou ele fala Awesome You're awesome Você é incrível É You are awesome Olha aí, galera Beleza Tem um vizinho ali Vamos ver ele E aí, vizinho Beleza Como é que você tá, meu querido? O que acontece se eu tirar essa caixinha Ele não tira, né? Ok Voltamos Tá, calma Calma Opa Opa Vem Eu pensei que o vizinho ia fazer alguma coisa Não, não, não Calma Esses pratos aqui não me voltavam não, viu? Vou ter que fazer do jeito Jack Bauer Ai Calma Olha o jeito Jack Bauer aqui, ó Ah não, manequim A perna do manequim me zoou ali Calma Vem pra cá Boa O que? Não, calma Beleza Eu vou tirar esse manequim daqui A porrada Sai daqui, manequim Boa Beleza Perfeito Perfeito Vem pra cá Tamo bem Tamo bem Vem aqui na ban... Se eu apontar o chuveiro Pra baixo Será que Vai tornar obsidian isso daqui? You're awesome Por que que falou You're awesome Quando eu pulei? Ah não Calma, galera Calma Vamos Jack Bauer Plow Plow Beleza Plow 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 Beleza Vem pra cá Vai Beleza 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 Tamo indo bem, galera Tamo indo bem Seria bom Eu ia falar Seria bom Se desse pra ir dormir Eu fui dormir E Voltei pra cá Porque eu entrei embaixo da terra Calma, não, não, não Agora vai Chup 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 Opa Cai no buraquinho Vem pra cá Beleza Perfeito Vem pra cá Beleza Vem pra cá Perfeito Vem Ótimo, ótimo, ótimo Beleza A gente tá conseguindo Vamos Só vamos, galera Eu pensei que o guarda-chuva ia funcionar Beleza, galera Voltei aqui Voltei, voltei, voltei Parece que quanto mais tempo eu passo aqui no mapa Mais difícil as coisas ficam Tá complicado, viu Tá complicado Beleza, galera Como eu ia dizendo Estamos aqui Terminando Sobe na bicicleta Ok Boa E aí Acorde Vamos acordar, galera Vamos acordar Acordamos Parabéns, você ganhou Não se esqueça de se inscrever No Video Game News No YouTube Para mais coisas especiais E olha só que doido Aqui o quarto, galera Muito doido Mas, galera Eu queria que Mas, galera Eu vou esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E até o próximo vídeo, galera Falou